Salve, salve rapaziada, Johnny MC, peguem a visão que hoje é a sua ação de cria O bagulho é o seguinte, saiu o som do meu mano John John, que já fez um som comigo, tira o porrada e rima, é, o meu nome é sarro O nome do som é, ao revoar Tá achando que ele tá gringo Produção, John, ó o moleque tá produzindo Ó o moleque, filha da mãe, vamos ver como é que tá o bagulho Mano, sete e vinte? Eu tenho o laço, eu tenho o laço Eu tenho o laço Eu vou até desfirmar cada linha, tudo na nossa vida cheia de glamour Viro flashback, aquela foda nem esqueci o pé de flashback Eu tô passando mil por hora, então não fecho o prex Saí da porta, zero, explique, preço é um break Eu tô fazendo a mão, arrumou o North by E sem fazer saudade, eu vi no Spotify Eu sei que dói demais, eu tenho a vida escolha Polícia, eu ganho pra subir, pai já vai mexer Eu tô sem tempo pra perder, porque quer me sugar Mas nem me vem sangrar, agora quer me chupar Só porque eu viro charro com sangue, me escutar Toma de um corpo o telescópio pra me ver voar Eu sei que é difícil, acompanhar os cria Tu critica o que eu faço, e só desce faria Com essa gema tão fácil, que até Beth faria Fica difícil, tu pega meu ponte No imedio maciça, é fruto da coeririnha Se tu fosse sensato, tu não duvidaria Agora fica fácil, tu vem ver o geral de cria Um pouco mais difícil, tu pega meu ponte Faz um bumeiro aí, cacado de f... Que mulher de graçada, cara Aí, Jô, só acha que tu é meu peito Tá feito pra caralho, meu Meu Deus Hoje é o dia das ervas, toda hora passa uma Foda aí, galera Fala aí Máximo respeito, John, sem neurose Horrível voar Mano, é isso, é um monte de point line, tá ligado? 2 minutos e 17 de som Rapaziada, vejam o som Vejo o que vocês acharam, tá ligado? Tá no canal do meu mano John mesmo, tá ligado? John MC É só vocês verem um pretinho, beijos Assim, é ele Primeiro link na descrição Vejam o som, vejam o que vocês acharam Máximo respeito, tamo junto Tê